Um, dois, três, um Um índio na boca da aldeia eu vi, tu vi Fojando o destino a cada manhã, Tupã Acordou na taba um sonho curuí Viver o guerreiro nas terras, irmã Levou pra cidade o sol de Guaraci, Tupã Seus ritos refletem na lua cristã, Tupã Se querem sangrar o céu, Tupinitim Estanca com a estrela aldebarã Araras, bares, macunas, terinas, trucastigunas Guariquinas, caricunas, camaiu Tavantes e guaranis, bancários e miris Tupinitim, cojando o destino a cada manhã, Tupinitim Araras, bares, macunas, terinas, trucastigunas Araras, caricunas, caricunas, camaiu Tupinitim, cojando o destino a cada manhã, Tupã Acordou na taba um sonho curuí Viver o guerreiro nas terras, irmã Levou pra cidade o sol de Guaraci, Tupinitim Seus ritos refletem na lua cristã Se querem sangrar o céu, Tupinitim Estanca com a estrela aldebarã Araras, bares, macunas, terinas, trucastigunas Guariquinas, caricunas, camaiu Tavantes e guaranis, bancários e miris Tuxas Araras, bares, macunas, terinas, trucastigunas Guariquinas, caricunas, camaiu Tupinitim, cojando o destino a cada manhã, Tupinitim Javantes e guaranis, bancários e miris Tuxas Sou a varé, ai, sou Acaraua, iturorô Caetecauã Caetecauã Lê, lá, 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 iê, lai, iê, lai, iê Lê-lá-lá-lá-lá-lá-lê-lá-lá-lê Lê-lá-lá-lá-lá-lê-lá-lê-lá-lê-lá-lê Lê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lê-lá-lá-lê Destino Tupi, parceria com Beatriz Tuchá e Jarbas S